O CRM tem as informações mais importantes da empresa, que são os dados do cliente e sobre o cliente, o próprio consumidor da empresa. Então a empresa sabe que esses dados são dados de verdade e dados confiáveis. Muitas empresas têm essa mina de ouro, esses dados sobre os clientes, mas não usam com eficiência. Se você aplica ou usa esses dados e essa inteligência de, por exemplo, criar segmentos, criar clusters no CRM e entender qual cliente é mais valioso do que o outro e aplica isso na sua estratégia de mídia programática, você consegue primeiro executar a sua mídia com muito mais eficiência. Porque, assim, falando alguns anos atrás que 50% da sua verba de marketing é jogado fora, onde é muito mais. Se você pensa, você tem 5 provedores que fazem aquisição de novas visitas. Esses provedores não têm uma tag de confirmação depois que o cliente comprou na sua loja. Então eles não sabem o que ele comprou e vão continuar impactando ele dizendo, ó, visita o site. Para o cliente é uma péssima experiência e para você é péssimo porque você está jogando dinheiro fora. E então, usando esses dados e oferecer com mídia programática, usando data points e executando mídia com relevância, usando essas informações você consegue criar uma estratégia consistente e, o mais importante, uma experiência muito melhor para o consumidor porque tem capa de frequência consistente, que é uma comunicação para cada etapa do funil que faz sentido para o cliente. E então, no final, para o cliente, para tipo o brand exposed da sua marca, que pode chatear o cliente, é muito melhor. Então é melhor para a sua verba, melhor para a sua empresa e melhor para o cliente. E como que a gente adequa essa estratégia ao mobile que está tão em alta? Não é nem mais tendência, já é uma realidade, né? Total. Mobile, se você olha hoje no mobile, muita gente foca em instalações. E a maioria dos aplicativos, acho que 80% dos aplicativos, depois de instalar, nunca vão ser abertos de novo. Se você, por exemplo, usa as informações que você tem no seu CRM, entendendo que tipo de cliente ele é, entendendo qual o valor desse cliente para a sua empresa e o comportamento que ele tem no mobile, você pode usar essas informações e mídia programática para criar um reengajamento desse cliente com o seu aplicativo. Então, você já está no bolso do seu cliente, provavelmente você dorme ao lado, porque todo mundo tem um mobile ao lado. Por que não usar as informações que você tem e essa proximidade com o cliente para sempre ficar reengajando?